Isso não é ideia não, boy É o Mano Cor MC Chef original, né? Pepezinha É o gelado, o bem-te fria Fazendo lucro na favela Só pra gastar com as safadas Os homens tentam porque tem Mas nunca dá mancada O bonde já tá formado Nos alemão é só bala E na ponta dos comédia Os bondes do Betivara Vai cavar, vai achar ouro Mas não vai achar mancada Os menores da serra do trinado Pra não ter falha Aqui o menor não falha Aqui o crime não para Nós vem de lucro é fácil Pra gastar com as safadas É assim que o bonde para É assim que o bonde para Elas empinam a bunda Por menor que mete bala Elas empinam a bunda Por menor que mete bala Busca de bandido, porra E canalhão Elas empinam a bunda Por menor que mete bala Elas empinam a bunda Por menor que mete bala Vai cavar, vai achar ouro Mas não vai achar mancada Os menores do mundo Trinado pra não ter falha Aqui o menor não falha Aqui o crime não para Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Fazer o encontro de MCs Sucesso com a boleirada Sucesso com a boleirada Fazendo lucro na favela Só pra gastar com as safadas Os homens tentam porque tem Mas nunca dá mancada O bonde já tá formado Nos alemão é só bala E da puta dos comédia Os bonde do metem vara Vai cavar, vai achar ouro Mas não vai achar mancada Os menor da serra do trinado Pra não ter falha Aqui o menor não falha Aqui o crime não para Nós vem de lucro é fácil Pra gastar com as safadas É assim que o bonde para É assim que o bonde para Elas empinam a bunda Por menor que mete bala Elas empinam a bunda Por menor que mete bala Busca de bandido, porra E canalhão Elas empinam a bunda Por menor que mete bala Elas empinam a bunda Por menor que mete bala Vai cavar, vai achar ouro Mas não vai achar mancada Os menor do molde O trinado pra não ter falha Aqui o menor não falha Aqui o crime não para Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Mas é o encontro de MCs Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada